Caros irmãos, hoje vemos Jesus entrando na casa da sogra de Pedro estendendo a mão para ela que estava doente e depois que fica curada, começa a servir a todo aquele pessoal que por costume seguia a Jesus, é um detalhe tão bonito primeiro Jesus é solidário com os enfermos e está a mão como dizendo estou contigo Marcos nos lembra mais uma vez como Jesus quando foi batizado no Jordão ele se banhou nas águas dos doentes, dos pecadores no início da vida pública, dizendo para todos nós eu vim para isto, para assumir as dores, as doenças, os pecados e aqui está, ajudando a sogra de Pedro e vemos também o gesto bonito da sogra de Pedro ela quando fica curada, começa a servir quer dizer, a nossa vida tem sentido quando servimos quando estamos à disposição dos outros disponíveis disponíveis toda a proclamação da palavra nos fala do estar enfermo e da ajuda de Deus Jó foi o homem que conheceu a felicidade caiu numa grande doença a família o abandonou os amigos o abandonaram insistiam com ele que aquele problema da doença dele era porque ele tinha pecado que tinha que se voltar para Deus e Jó dizia que não que ele tinha sido fiel isto para que tenhamos cuidado com aquelas teologias e pregações que confundem a saúde com a prosperidade isto é quando nos dizem você está doente porque você ofendeu a Deus porque você não se converteu porque você não, não, não Deus está mais do que nunca perto da gente quando a gente é fraca quando a gente está doente não porque eu estou merecendo um castigo não cuidado na interpretação da palavra então Jó que nós colocamos muitas vezes como exemplo de paciência ele fica tão deprimido que perde a paciência e chega a se queixar diante de Deus até que Deus depois de manifestar a ele que ele é o Senhor devolve a felicidade nós somos como Jó estamos sadios experimentamos a dor voltamos a estar sadios nós temos que sempre fazer esse ato de fé na doença e na saúde Deus nunca deixa de estar ao nosso lado sobretudo na fraqueza na fraqueza e a leitura do de Paulo ele mesmo nos lembra eu me coloco ao lado dos fracos me fiz fraco com os fracos para ganhá-los a missão aí de mim se não pregar o evangelho antes de mais nada é estar no meio das pessoas presença presente quando mais o necessita e até o salmo nos diz que Deus nos conforta que Deus nos ajuda por isso devemos louvá-lo é um Deus maravilhoso solidário solidário eu me lembro que no ano 2008 estando no Rio de Janeiro uma reunião de de padres me deu um pico de pressão e me levaram no CTI e fiquei uns 3 dias no CTI e já no último dia veio uma freira daquelas que administrava no hospital e me disse refrei eu conheço bem os doentes e com certeza que um doente vai morrer hoje de madrugada e o capelão não vai estar aqui porque que o senhor não vai lá dar um som e eu estava no CTI no CTI aí digo tá bom irmã vamos lá e eu sorria um pouquinho assim ironicamente para Deus digo meu Deus nem saindo de Belém do Pará você me deixa tranquilo nem estando aqui no CTI você me deixa repousar mas é isso mesmo me colocaram numa cadeira de roda me tiveram que colocar por trás aquela fita adesiva porque levava aquela saia que leva nos doentes e eu lá com barba de quatro cinco dias avisaram a família do doente que já estava quase em coma em coma praticamente disse tá chegando o padre tá bom chegou o padre lá eu numa cadeira de roda com a barba daquele jeito todo mundo olhava assim para mim este este é o padre que vem dar um som de enfermo se está pior do que aqui eu não sou doente mas aí como eu vi que o clima estava pesado eu falei uma palavra de ânimo eu digo puxa vida o pai de vocês era o pai tem um muito carinho Deus por ele o santo dele é muito forte como a gente fala até de madrugada dá um jeito para trazer um padre aqui eles sorriram sorriram então a nossa vida repito tem sentido quando servimos estamos presentes na vida dos outros muitas vezes os outros não nos pedem palavras ficar ao lado deles ao lado deles eu costumo caminhar aqui na João Paulo II bem cedo de manhã ainda e chega até o final atravesso para o bosque e venho pela avenida porque se volto pela João Paulo II o pessoal me conhece e começa é freio é freio é freio então eu volto pela avenida e quando foi sexta-feira cheguei lá no final atravessei a rua e fui pegar o bosque e lá tem uma delegacia e na delegacia um pouco mais para cá tem um estacionamento é ou melhor parada de ônibus onde esperam as pessoas aí nesse dia nessa manhã eu vi que todo mundo estava fora do da parada de ônibus todo mundo estava fora homens mulheres dispersos todo mundo o que aconteceu se não está chovendo porque todo mundo saiu aí da parada e segundo fui passar pela parada de ônibus um homem doente mental de uns 40 anos 2 metros quase é completamente nu acho que o pessoal ninguém queria saber do homem até com medo aí passei perto dele ele olhava assim para mim e digo bom melhor que não mexa comigo senão aqui vamos sair na imprensa e já pensou um homem nu e o padre aqui de manhã cedo aí eu fui na delegacia chamei três vezes saiu policial digo olha tem um homem nestas circunstâncias nesta situação disse não isso não é problema nosso isso é problema do hospital das clínicas digo mas a ordem pública precisa de um serviço como é não não chamei o hospital das clínicas não pode ficar ficou por isso mesmo então o sacristão o senhor Luiz me estava falando que teve um caso bem parecido com um homem aqui e não chamou nas portas de organismos públicos e não foi atendido temos que ser solidários a campanha da fraternidade este ano vai tratar sobre a saúde e vejam bem quando estivermos bem de saúde não é para se acomodar Jesus poderia ter ficado naquele povoado todo mundo ia lá com seus doentes estava bem servido não tenho que ir a outros lugares pregar o evangelho Deus nunca quer que nos acomodemos aliás às vezes a doença é necessária para nós pensarmos profundamente no sentido da vida e o mais bonito do evangelho hoje ou melhor a base do evangelho é o que Deus faz o que Jesus faz logo no início do dia se afasta no lugar sossegado para rezar para rezar a nossa missão a nossa solidariedade tudo que somos e fazemos não tem consistência se a gente não tem experiência de Deus amor de Deus isso só se consegue através da oração oração pessoal oração pessoal vocês estão de parabéns sempre porque todas as manhãs do domingo sete horas da manhã enchem nossa igreja e Deus sabe disso e eu acredito que está sempre feliz porém porém se vocês tivessem uma oração pessoal ou tem uma oração pessoal forte sistemática constante nossas missas ainda serão muito mais ungidas e a nossa missão produzirá muito mais fruto hoje é dia do dízimo que luz ela é generosa porque as pessoas dão do que ganham e sobretudo somos solidários no coração fazer presença na vida do irmão quando nos precisa que bonito que bonito eu digo para meus amigos quando mais belos estão para mim quando eu me sinto melhor ao lado deles mais amigo é quando eles precisam de mim quando eles estão doentes com problemas e eu aprendi de Jesus para dizer a meus amigos e as pessoas que procuram o Padre olha Deus está agora na tua fraqueza mais perto do que nunca não duvides e é verdade que esta palavra que acabamos de professar de meditar nos leve agora até a mesa do altar para sentir Jesus dentro de nós que vai nos dizer eu estou contigo amém eu estou contigo eu estou contigo eu estou contigo eu estou contigo